Jornalismo das Rádios Ampere M, Interativa FM, fala sobre o Conselho Tutelar, nós teremos nesse ano eleição para escolha dos novos conselheiros tutelares aqui no nosso município, o processo vai acontecer no mês de novembro, a escolha, mas todo esse processo visando o pleito eleitoral já começou, as inscrições para quem deseja participar do processo vão até o final desse mês, conosco aqui o Haruitz Maisjandre, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também o Samuel, que coordena aí todo esse processo para falar um pouquinho sobre essa inscrição que deve ser feita e o pessoal tem que aproveitar, né Haru, até o final do mês aí, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Júlio, bom dia, amigos ouvintes, então a gente vem novamente, né, reforçar o convite para a população, quem tem interesse em estar participando desse pleito eleitoral para o Conselho Tutelar, né, que vai ser realizado esse ano, né, mas tem um mandato de quatro anos aí, iniciando o ano que vem até o final de 2027, né, as inscrições já estão abertas, o pessoal pode vir aqui no CRAS mesmo, né, no Instituto Social do Município, fazer a inscrição e até o dia 28 desse mês, né, a gente reforça que seja feita essa inscrição com antecedência, porque tem alguns documentos que precisam ser retirados no fórum, então para não ter problema de acabar não conseguindo se inscrever, a gente pede que venha com antecedência para poder fazer essa inscrição e deixar tudo certinho já de antemão. Bom, e depois de toda a documentação, o pessoal que for aprovado passa por uma prova, né? Exatamente, Júlio, tem uma prova que será feita, né, algumas questões e pontuação que a pessoa precisa atingir o mínimo ali para conseguir, então, ser encaminhada e sim participar do pleito eleitoral mesmo para o Conselho Tutelar. Bom, a gente conversa também com o Samuel aqui, que passa informações importantes para o pessoal que deseja aí fazer a inscrição, como é que funciona, pode vir aqui conversar com vocês, tirar as dúvidas, né, Samuel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, amigos ouvintes. Então, o pleito eleitoral, como o Raro comentou, vai até o final do dia 28 de abril e tem que estar em posse aqui para estar fazendo comigo as inscrições ou com a Nanda, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certidões negativas de antecedentes criminais, certidão de equitação eleitoral e certidão negativa de antecedentes do fórum eleitoral, do fórum da justiça. Então, são três certidões negativas. Antecedentes criminais, tira ali no Instituto de Identificação, junto a... O Detran, exatamente, com o seu Levir. Uma no fórum. E a adaptação eleitoral pode ser via internet, que a gente pode estar auxiliando aqui no CRAS também, caso a pessoa tenha alguma dificuldade. Salientando também que não tem a necessidade de ter a habilitação. Caso tenha, a gente vai colocar junto, mas não tem a necessidade de ter a carteira de motorista. Os outros processos eleitorais tinham essa necessidade, mas agora, conforme veio a determinação da lei, não tem essa necessidade. Questões também de conclusão do ensino médio, o certificado. E, de princípio, são esses documentos que... Ah, e uma fotinho, três por quatro. Três por quatro, para fazer parte aí. Bom, aí, a gente é importante frisar aqui, né, que a eleição acontece no mês de novembro, o pessoal que assumir também tem aí o salário, né, que eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, o salário é dois salários mínimos, hoje está dando R$ 2.640, se não me engano, né, Raruitz? Agora, se não me engano, é exatamente esse o valor. E ele assume a partir de 10 de janeiro de 2024, vai até 9 de janeiro de 2028, então é o período de quatro anos. Encerrou o processo eleitoral ali, depois que você passou pela prova, passou pela votação, a gente vai ter a capacitação, a pessoa não precisa se preocupar na questão da capacitação, que o município vai estar proporcionando a capacitação para esses conselheiros, seja o que passou ou o que ficou na suplência. E a gente salienta, né, Júlio, quando na outra eleição a gente teve 20 e poucos candidatos, quem passou na prova foi em torno de 19, e nesse período de quatro anos, 19 foram chamados. Então, assim, ah, vou me candidatar e tenho medo de não conseguir me eleger, mas você vai ficar ali na suplência e provavelmente você vai estar num período desses quatro anos, vamos estar chamando você. Porque vai ter a questão de atestado médico, vai ter a questão de férias, então a pessoa não se preocupe nessa questão. Infelizando também, tem que ter 21 anos, né, então tenha completado 21 anos, já pode se dirigir aqui no Crass pra estar conversando comigo ou com a Nanda pra tirar todas essas dúvidas, né. E aí Legenda por Sônia Ruberti